Manhã do dia 14 de janeiro de 2018, Cavalgada de São Sebastião. Cavalgada que começou no Posto Imperial e vai até o Parque de Vaguejadas. Uma multidão nas ruas de Caraúbas, na Cavalgada de São Sebastião. Cavalada de São Sebastião. Cavalada de São Sebastião. Cavalada de São Sebastião. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma das maiores cavalgadas do interior do Nordeste, a cavalgada de São Sebastião. A cavalgada de São Sebastião na cidade de Caraúbas. É amanhã de 14 de janeiro de 2018. É amanhã de 18 de janeiro de 2018. Começou no posto Imperial, está chegando ao bairro Leandro Bezerra e vai até o parque de vaquejadas em Caraúbas. Uma grande cavalgada de São Sebastião. É uma das atividades dentro da festa do padroeiro da cidade de Caraúbas. Representações familiares também, pessoas com brasão, as camisas da família em particular, fazem homenagem ao padroeiro de Caraúbas e São Sebastião. Nas calçadas, nas calçadas, nas ruas, as pessoas observando a chegada da caminhada do bairro Leandro Bezerra. Nós estamos aqui na praça de eventos e a caminhada já passou da praça Elisabeth Elita. E ainda aqui, cavaleiros, amazonas, passando aqui ainda na praça de eventos. Se configurando aí na maior cavalgada da história da cidade de Caraúbas. Uma infraestrutura foi montada para dar apoio aos cavaleiros, às amazonas, que participam da cavalgada de São Sebastião na cidade de Caraúbas. Os cavaleiros continuam passando aqui na praça de eventos. E ainda vem muita gente na cavalgada de São Sebastião. Mais um milhão de vizinha com a Herson, TV Caraúbas fazendo a cobertura de mais edição da cavalgada de São Sebastião. O destino ao saio, a monara partiu. Esta belíssima cavalgada, esta grandiosa cavalgada, que a cada um que se passa aumentando mais ainda. O número de cavaleiros e amazonas. Grande brasileiro do grupo de iguais. Tá do blog Vitrine, né? Vitrine, hoje. Isso. Também fazendo cobertura. A delícia, ou seja, ele faz parte da TV, na TV TCM de Mossoró. Bora aqui, me foi no chão. Muita gente também. Os seus veículos acompanhando. O nosso secretário, a educação. Também com o ferido prestigiando ali, nas esquinas. Essa pena cavalgada. Cavalgada de São Sebastião, muito prestigiada também por pessoas em seus veículos. 188 passando aqui. O bairro Leandro Bezerra, bom dia a você.